Tu adoras meu toque, tu faz sentir mais homem Eu sou dona do teu corpo, é, corpo, é, corpo, é Te conheci, namoramos, namoramos, nos casamos e somos felizes Até então, muitas vezes discutimos, dimos, sem demorar resolvemos, vemos E deixamos passar, nos deixamos passar A nossa relação não é perfeita, também temos tido vários problemas E deixamos passar, nos deixamos passar É por isso que... Eu adoro teu toque, me faz sentir mais homem Tu és dona do meu corpo, é, corpo, é, corpo, é Eu adoro teu toque, tu adoras meu toque Tu faz sentir mais homem Todos meus dias são perfeitos, não tenho motivos, merasos de queixas Tu tens tempo sempre pra mim, eu adoro viver assim Todos meus dias são perfeitos, não tenho motivos, merasos de queixas Tu tens tempo sempre pra mim, tu és meu amor Eu adoro viver assim Eu adoro viver assim Me douta, vem, 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 eu adoro teu toque Me douta, vem, 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 eu adoro teu toque Eu adoro teu toque, me faz sentir mais homem Tu és dona do meu corpo, é, corpo, é, corpo, é Eu adoro teu toque, me faz sentir mais homem Tu és dona do meu corpo, é, corpo, é, corpo, é Eu adoro teu toque, me faz sentir mais homem Tu és dona do meu corpo, é, corpo, é, corpo, é, yeah Eu adoro teu toque, me faz sentir mais homem Tu és dona do meu corpo, é, corpo, é, corpo, é, yeah Eu adoro teu toque Eu adoro, eu adoro teu toque, me faz sentir mais homem Eu adoro meu corpo, é, corpo, é,hail, etc Eu adoro vai teiste mais...